E aí galera, aqui é quem me fala, é o Bullet Brand X, esse aqui é o meu canal e hoje eu vou comentar sobre aquela reportagem que teve no domingo espetacular, tá ligado? Domingo passado, era pra eu ter falado dela antes, tá ligado? Só que eu deixei pra passar tanto que eu tô falando sexta-feira da outra semana, tá ligado? Mas enfim, bem, essa reportagem caiu no YouTube também, tá ligado? Como se esperar, eles estão postando o conteúdo da TV no YouTube com o canal oficial. E a reportagem em si falava sobre pessoas que falharam, ou que gastaram muito dinheiro, eu entrava em dívida tentando entrar no meio de influenciador digital, tá ligado? Como o YouTube, Instagram e afins, tá ligado? Essas pessoas que tentam fazer fama ali. E tipo, a reportagem tava muito ruim, velho, nossa, velho, na moral, como a TV faz um negócio daquele, velho. E falavam um bocado de merda, tanto que eles postaram a porra da reportagem lá no YouTube e eu botei o meu comentário falando o que eu achava, tá ligado? Meu comentário teve quase 500 likes, velho. E tipo, a galera tava metendo um pau, tá ligado? Eu vou deixar até aqui do lado o que eu comentei, tá ligado? Só que você vê que o vídeo, a parte onde devia estar o vídeo, tá em branco ali, sabe por quê? Porque eles apagaram o vídeo, velho. Pra você ver, a parada tava tão ruim, que os caras apagou. TV, meus amigos, alta qualidade. E velho, não é por brincadeira não, a parada tava ruim e dava pra ver que eles estavam falando merda atrás de merda. E além de ser uma reportagem predenciosa, digamos. Porque não faz muito tempo, acho que dois meses atrás, ou um mês atrás, teve uma reportagem muito parecida lá nos Estados Unidos, tá ligado? E se eu não me engano, David Jones, do Gameplay RJ, falou dela. Que era praticamente a mesma coisa. Uma reportagem predenciosa, vistando fazer pessoas desistir de entrar nesse meio de influenciador digital. David Jones fez um vídeo metendo um pau também nessa reportagem, só que foi lá nos Estados Unidos. Ele não comentou nada sobre essa do Brasil, provavelmente ele não viu, né? Porque ele não assiste TV, ele não assiste canais que postam essa coisa de TV. Com certeza, se ele visse, ele ia meter pau também. E pra você ver que o bagulho tava tão feio na reportagem deles, que o exemplo que ele usou nem foi brasileiro, tá ligado? Porque provavelmente ele não achou pessoas brasileiras nessa condição. Ele foi até lá o Dringo achar uma mulher que tinha gastado não sei quanto com roupa pra postar de ostentação lá no Instagram. E se quebrou, ficou toda endividada. Tipo, eles procurou numa agulha, num palheiro, inúmeras pessoas, baixar uma pessoa exatamente nas condições que eles queriam pra passar lá na reportagem. E claro que achou estranho, né? A reportagem BR é que eles tinham que usar um BR, mas BR nessa condição não tem, tá ligado? E vem cá, quem é entre nós? Que mulher burra do caralho, velho. Na moral, velho. Quem é de quem em sã consciência vai ficar gastando dinheiro com roupa de marca pra postar foto no Instagram, velho? Puta merda, velho. Que porra, que... Além do mais, eu uso um exemplo fodido, velho. De uma pessoa que é maluca, tá ligado? Então, velho, a reportagem realmente ficou uma merda. Aí não, veio pro BR mesmo, arranjou umas pessoas brasileiras lá pra entrevistar coisa e tal, algumas pessoas já bem sucedidas. Aí mostrou lá um estúdio de uma mulher, tá ligado? Cheio de coisa, câmera foda, de um computadorzão fodão, estúdio em casa, tá ligado? Aí a reportagem deu a entender que a pessoa precisava daquilo tudo, tá ligado? Que era muito gasto, muito custo, que a mulher precisava de funcionário a porra toda. E de certa forma, aquilo tem um pezinho de verdade, mas eles estão esquecendo que aqui é o Brasil, tá ligado? E puta que pariu, o Brasil é foda, qualquer coisa faz sucesso aí, tá ligado? E se você virar meme, então fodeu. Por exemplo, o João lá do Eu Sou Um Merda, meu irmão. Nossa, velho, me desculpe falar isso, o canal dele é meio merda, tá ligado? Mas todo mundo assiste ele, velho. Até eu assisto ele de vez em quando, tá ligado? Mesmo sendo ruim, mas é por causa do que ele representa, tá ligado? O meme que ele representa, por isso que a galera assiste. Então não precisa ser necessariamente bom, não precisa ser necessariamente fodão. Só basta você ter a cagada. A não ser se você seja um canal realmente profissional, tá ligado? Mas esse aí é um caso à parte. Mas se o conteúdo for zoeira, essas coisas mais largadas assim, Eu acho que qualquer um consegue. E o fato de grana, coisa e tal, dessa galera ficar ostentando aí, Eu acho que no Brasil é mais fácil a pessoa se identificar com uma pessoa fodida, pobre, que nem ela, tá ligado? Do que a pessoa que tem tudo. Pelo menos no termo de vlog e de zoeira, é assim. É o que eu mais observo. Tanto que a maioria dos youtubers vloggers hoje em dia, que estão lá em cima, já foi fodido, tá ligado? Já não teve porra nenhuma. Então é coisa de se identificar mesmo. E bem, como essa reportagem não foi uma mera coincidência, tá ligado? Que teve a reportagem lá nos Estados Unidos e depois teve aqui no Brasil. E por que isso tá acontecendo? Porque a televisão tá olhando pro meio digital, tá ligado? Se você se ligar muito bem, os canais e programas de TV estão criando canais no YouTube, tá ligado? E eles percebem, por exemplo, tanto no programa, como o exemplo do Danilo Gentili ou do Fábio Porchat, só tem picos de audiência quando tem YouTube errado, tá ligado? Ou alguém da internet. E eles percebem isso e veem o poder que esse mercado tem, tá ligado? Que tá crescendo cada vez mais. Então bote uns 10 anos aí. Cada vez a televisão vai sendo menos assistida. Pelo pessoas jovens, tá ligado? Eu praticamente não assisto TV. E muitas pessoas jovens como eu não. Tem gente que não tem opção porque não tem internet boa em casa, tá ligado? Mas assim, vai decaindo, velho. E daqui a alguns anos, acho que TV vai cair que nem rádio, tá ligado? Rádio não caiu, ainda existe. TV vai ser a mesma coisa. Ainda vai existir, mas o povo deixa de lado. Mas também, velho, no mundo de YouTube e Netflix, quem é que vai querer assistir novelinha, velho? Então os malucos estão meio desesperados, tá ligado? E outra coisa que eu não posso deixar de falar. Os caras falaram ali na reportagem que era difícil entrar no meio digital, coisa e tal. E que ia gastar muito, que não sei o que lá. E pra entrar na TV, velho. Aí sim que é difícil, tá ligado? Entrar na TV você precisa estudar, fazer não sei o que. Além de pessoas que tem fama hereditária, tá ligado? Que é filho de um ator lá da puta que pariu. Quer entrar pra televisão, aí é mais fácil. Porque é filho de não sei quem. Na internet não tem isso. Na internet qualquer um consegue, tá ligado? Pode conseguir. Lá no meio deles, não. Aí eles querem falar que aqui que é difícil. No meio deles que é difícil, porra. Por isso que a reportagem foi tão mal. Era contraditória pra caralho, tá ligado? Mas agora de eles arregarem tirar o vídeo do ar, eu achei escroto. Mas enfim galera, é isso. Eu sou o Bullet Branax, esse aqui é o meu canal. Valeu por assistir. É nóis. E tchau.